Olá galera do Clique Camacorã, com a chegada da primavera a nossa vitrine está toda florida e perfumada com um novo lançamento da IV, que são a água perfumada de flor de algodão e esse super lançamento que é o perfume para roupas e armários também temos que é um sucesso aqui na loja a nova reposição do Amelie que é esse maravilhoso sabonete líquido que deixa suas mãos super hidratadas e também o sérum hidratante para mãos além dessas novidades também temos a nova reposição dos frascos para lavabos e banheiros principalmente esse modelo que veio que é tendência agora no Rosé que está lindíssimo, todo em strass, temos as bandejas também e as flores de madeira para complementar e dar aquele toque especial aí na sua decoração venham conferir todos esses produtos e outras novidades que a Art Decor tem para vocês e aí e aí